Abre a porteira da ilusão Adentro pela alma boa do Brasil Coração mulato, quem te temperou Herói escravizado, grilhões arrebentados Um país ao sul do Equador Rebanho de gente rebanhada Levando voos sonhos encurralados Cego de coração, quem te enfeite sou Um verso é toda história Na lira são memórias do povo Que lavra sonhos nos batentes do Brasil É mundaréu, mundaréu É mundaréu Mundo maior que o mundo meu Quanto mais adentro, mais afora Valores brotam das pedras É mundaréu, mundaréu É mundaréu Mundo maior que o mundo meu Quanto mais adentro, mais afora Valores brotam das pedras Água doce, terra boa Fogo sobre o coração da mata Novo mundo, tantos donos Ferro em brasa, marcando esse chão Ouro farto, semeando a intriga Solidão pelos quintais Rastro envenenado Do homem que passa Não entende que passa Não entende que tudo passa O homem passa O homem também passa Repanho de gente rebanhada Levando voos sonhos encurralados Cego de coração Quente, enfeite e som Um verso é toda história Na lira são memórias do povo Que lavra sonhos nos batentes do Brasil É mundaréu, mundaréu É mundaréu Mundo maior que o mundo meu Quanto mais adentro, mais afora Valores brotam das pedras É mundaréu, mundaréu É mundaréu, mundaréu Mundo maior que o mundo meu Quanto mais adentro, mais afora Valores brotam das pedras Mundo maior que o mundo da criança É mundaréu, mundaréu Laities brotam das pedras Traduz estão transicionadas Qual o이드ürlio Land real regular que tenham País Perspell do povo